Vamos então falar com o ministro Carlos Lucre? Ministro, rapidinho, a gente está ao vivo aqui com a TV Meio Norte. Será que o senhor poderia nos falar sobre a prioridade em relação às filas do INSS? Nós temos que fazer um grande mutirão para eliminar essas filas. Isso é o desrespeito ao cidadão, nosso aposentado, nossos cristianistas, nosso beneficiário do BBC. E nós precisamos agir para voltar o tempo que o primeiro-governo chegou a ser cinco dias de máximo de prato. Eu tenho esse ano aí inicial para zerar essa fila, fazer um grande mutirão e conseguir chegar aos índices iniciais do primeiro-governo. Qual vai ser a sua prioridade a partir do primeiro dia que o senhor assumiu o Ministério da Previdência? É esse ou tem algum outro? Zerar a fila é a prioridade do solo. Zerar essa fila é melhorar a arrecadação, porque nós temos a previsão que existam 20 milhões de brasileiros trabalhando em serviço informal, como Uber, em casa, e que não contribuem para a Previdência. Será que não é melhor, em vez de não ter ninguém contribuir, diminuir o valor de fazer o que eu fiz com um pouquinho, você bota um pouquinho para cada um, multiplica por 10 milhões, por 15 milhões, para você ver quanto é que está. E isso pode acontecer se a gente tiver uma organização mais eficiente e com contrapartida. Você também não pode ter a pessoa, o cidadão contribuindo menos e querer que você ia aposentar pelo tempo. Então, isso é bom senso e inclusão social que é o que nós vamos fazer. Obrigada, ministro. Então, a gente conversou aqui com o ministro Carlos Lupe, enquanto a gente...